Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Vamos pro não jornal? Vamos, bota a notícia. Eu gostei desse programa, hein? Tá melhor que a média, viu? Vamos fazer um golpe toda semana, hein? Vamos. Uma câmera por semana. Se tripé, acho que vai rodar também. Aqueles caras que você descobre depois que eles armaram todos os... Só pra ter assunto. Nossa, que puta imbecil, né? Eu fiz vários vídeos. Porque ele não precisava realmente tomar volta. Eu fiz vários vídeos, velho. Teve ter uns cinco vídeos. Eu aposto que você escolheu a sua melhor camiseta pro vídeo. Não, maquiei. Tá, meu. Ai, que ódio. Pelo menos eu tô menos mal porque não foram umas três. Não sei as três. Cara, eu acho que tá tudo bem. Acontece. E foi divertido. Rendeu, já rendeu. Já valeu, já. Esse episódio aqui precisa bater 1.600 reais pra... Vai, vai bater. Vai dar certo. Eu tinha separado algumas notícias, mas eu me apeguei, eu choquei com o Varela agora. Sim. Frequentemente. Sim. Seguidor. Grande fã. Quando a gente foi no Vênus, ele tava lá, eu choquei. Tava lá? Tava. Essa é uma pessoa, gente boa. Ah, era ele que tava lá, eu choquei? É, mas ele ia entrevistar o... No entrevista dele ia ser no Flow. Ah, olha só. Ah, essa... Quem que me mostrou o vídeo dessa mina? Esses dias me mostraram o vídeo dessa mina que ela come os bagulho e aí... E aí ela faz um som, assim, tipo... Tipo, ela mostra várias coisas que ela comeu durante um dia, dando uma mordida na tal coisa. Diversas coisas. E aí toda vez que ela morde, faz... E aí, mano, é um vídeo com uma sequência de coisas que ela come no dia e faz um som engraçado. Eu tô quieto, essa é a tal da... Ah, é essa aí? O Danilo zoa no show, tudo mais. Mas ela é o quê? Uma, tipo, uma blogueira... Eu ia falar fitness, mas não é isso, né? É, ela é uma blogueira e eu acho que tem uma parada do... Ponder o corpo... Do orgulho, né? O orgulho do corpo, não necessariamente saudável, mas... Mas ela é grande... É, amor ao próprio corpo. Ela é grande em termos de número no Instagram? Eu acho que sim, ela é uma influência boa. É uma galera muito apegada, assim, definitivamente. Tem soracida de quem fala qualquer coisa dela. Que eu acabei de reparar que foi uma péssima ideia botar ela como pauta. Como é? Deixa eu botar aqui. É, não. Ela causa problemas. É o... Ah, o comentar... Eu não sei por que você botou isso aí ainda. Você vai ter que me explicar. Não, quero ver o... Mas comentar esse vídeo é mais perigoso do que comentar o golpe. Mostrar tudo o que a gente mostrou. Falou? Entendeu? Isso. Eu quero ver, eu nunca vi. Tá com blur nisso aí também, Vini? A gente finge que a gente tá falando de outra pessoa. Taca um blur, bota um pino no nome dela aí também. Mas é um blur bem grande. Vai tacar o blur e ninguém sabe do que a gente vai falar. Mas eu... Ô, Fonfão. Qual é o objetivo? Eu só achei engraçado. Cara, o Choquei... Isso aqui. Eu vou falar aqui. O Choquei botou pra causar também. O Choquei não falou porra nenhuma. O que acharam? O Choquei... A mina... Ele joga um call to action. Quem está sem advogado e não pode comentar? Ah lá, tá vendo? É isso. É isso. É isso. Se bobear o vídeo, tem que botar pino mesmo e botar porra. Tá falando em tudo isso. Mas posso falar um bagulho? O que acharam? Ele manda só pros outros. Mano, ele sabe que isso aí... Ele sabe que isso aí vai ter o ódio. Vai ter o cara que odeia e o cara que odeia. Vai gerar um monte de comentário. Você acha que ela também? Ela também. Ela postou um negócio que ela foi um dia na academia e tá metendo gostosa. Quem não acha, tá mentindo. Ela escreveu isso? É, tá escrito na legenda ali. Ah, tá. Cara, olha. Rede social. Vini, que tal você cortar essa parte da gravação? Rede social é... As pessoas fazem as coisas pra chamar a atenção dos outros. Não adianta. Olha, é pra isso que serve, entendeu? Aí você fala assim, Ah, mas eu tenho que ter o direito de postar na minha rede social e ninguém me agredir. Não, concordo que você tem que ter o direito. Mas o fato é que você tá fazendo ali, não dá pra negar que é esse o caminho que o seu cérebro faz quando você mostra qualquer foto. Você quer chamar a atenção. Mano, posso falar um bagulho? Só assim, é um comentário totalmente jornalístico aqui, sem emitir nenhum tipo de opinião. Obviamente. O comentário... Tem um vídeo dela aqui, que é esse aqui, Fonfon. Não tá fora da câmera, né? Tá? É esse aqui o vídeo. Tá fora. Beleza. Eu fui nos comentários e eu queria ver qual que era o comentário mais curtido. Primeiro eles colocam os comentários de gente famosa. É uma galera, tipo, linda, essas coisas. Mentirosas. Mas o comentário de um cara comum, de uma mulher comum, que tem mais curtida, tem 8.993 curtidas. O comentário é... Só vim pelos comentários, mais alguém bate aqui. O que que ela tá falando com esse comentário, na minha opinião? O que que as pessoas tão achando desse vídeo, tá ligado? E essas 9 mil pessoas que curtiram, é a mesma coisa. Porque eu também entendo nos comentários pra ver o que que as pessoas tão dizendo. Então, assim... A mina tá se colocando numa posição que eu acho que... Beleza. A mina tá fora do peso e ninguém tem nada com isso. Apesar de eu achar péssimo pra saúde dela e... Ah, perigoso mesmo. Ela faz o que ela quiser com a saúde dela. Se ela quiser se matar. Tá. Menor, é foda. Empurrando a terra pra baixo, ela pode. Você não vai falar nada. Não pode falar nada. E nesse momento... O que incomoda é ela usar isso pra influenciar pessoas a acharem que isso é algo saudável. Exato. Exato. É meio... Sabe o que eu... Eu acho que a gente vai perder metade do episódio. É muito difícil. Não dá. É muito difícil. Eu vou montar uma frase. Eu ia montar... Eu ia fazer uma piada. Sabe o que eu falei? Menor, é impossível. Cara... Fazer piada disso é a coisa mais fácil do mundo, né? É a coisa mais fácil. Eu tenho um monte de piadas aqui, ó. Esperando. Mas eu não vou falar nenhuma. O que eu vou falar é que nós soltamos uma piada, que inclusive é uma piada em dupla, né? Que inclusive, porra, eu fiz no show passado e foi do caralho, assim. E eu achei que deu até uma chacoalhada no show, assim. Que você faz o texto da sua mãe suicida. Eu entro com o mensageiro e falo do esquadrão suicida, não sei o que. Zoou lá. Zoei o cara da plateia que tava sozinho e tal. Falo, ó, eu, a mãe do Daniel. Esse cara vai montar um grupo esquadrão suicida. Então tudo funciona a partir do momento que eu falo. Ó, adoro a mãe do Daniel, com a minha cara, não sei o que. Enfim, uma piada sobre a situação. Uma piada sobre o suicídio, obviamente. Mas os zoados nessa situação. Você, sua família e eu na minha condição de depressivo. E é isso aí. Um cara comentou hoje, no vídeo que foi postado no Planeta, dizendo... Incitação a suicídio é crime. E tá não sei o que no código penal. Péssimo gosto fazer piada sobre isso. Insuportável. Você dá vontade de responder assim. Eu espero que você se mate. Cara, eu não tava... Exato. É isso que eu ia falar. Eu não tava incitando, mas agora eu vou começar. Por favor, se joga. Tá ligado, gente? Mas é tipo isso, entendeu? É... A gente tá errado se a gente incita o suicídio. Cara, mas é, a galera... Isso que eu vou falar. Mas assim... Eu tô errado se a gente incita. Mas eu só vou falar comparado com outras coisas que as pessoas incitam por aí. Apesar de que... Às vezes o suicídio... Pelo amor de Deus, não tô falando pra ninguém se matar aqui. Mas, sabe, tem culturas que o suicídio é um bagulho admirável. Entendeu? Porque às vezes... E eu tô dando exemplo de suicídio porque eu dou exemplo extremo. Mas às vezes o jeito que a pessoa escolhe pra resolver o problema dela é tirar a própria vida. Que é ruim de todos os jeitos. É ruim pra espiritualidade. É ruim pras pessoas que tem que lidar com aquela sujeira. Que normalmente é sujo. Cara, é. Entendeu? O pessoal fica esperando o metrô porque você tá obstruindo. Mano. Entende? Só que aí... Já não cheguei aqui uma vez por causa disso. O que eu tô dizendo é assim, ó. A mina que influencia às vezes essas pessoas é a amarem o próprio corpo. Mesmo que tá fudendo com a saúde e vai viver mais quatro anos e... Às vezes... Muito foda, né? Burn tudo, hein? Puta, olha o jacuzzi. Pessoal, então do minuto tal ao minuto tal não tem problema. Porque é só um grande pi e blur. Nossa senhora, velho. Mano, mas o que eu queria falar é que eu achei que eu viria nos comentários e ia ter uma galera tipo, isso mesmo, linda, perfeita. Mano, é só arregaçando a mina. Ó, só queria dizer que são comentários que estão aqui. Eu só tô lendo os comentários que estão aqui. Mas só pontuando, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. Às vezes o benefício que traz pra pessoa que tá fodida emocionalmente, falar, não, é isso aí mesmo, eu vou viver desse jeito, é algo positivo mais do que a saúde da pessoa, entendeu? Então é uma maneira de interpretar, de alguma forma, achar uma positividade em você incentivar as pessoas a não cuidarem da saúde. É, olha alguns comentários, tá? A cama box chora. Calado por motivos financeiros. Empresta teu biquíni pra eu usar como varal. Meu PC até travou de tanto peso. Vídeo pesado. É... É piadas de open também, né? É, não, claro, claro. É, é piadas de primeira. É, mas assim, o que eu quero dizer, putz, se ela fosse vegana, a floresta amazônica já era. Tipo, beleza. Mas ela faz o bagulho pra tomar o hate. A parada dela não tá baseada na galera que curte ela, e sim a galera que tá indo lá pra arregaçar. Isso são os comentários do próprio vídeo dela ou do vídeo que o cara compartilhou? Não, do vídeo dela. Do próprio, pessoal, vai lá no vídeo dela. Do vídeo dela. São os comentários mais curtidos. É aquele também. Você não precisa ir até lá, né? O cara comenta e o cara... Tipo assim, deve ter um ou outro que tão rebatendo, mas tem 280 pessoas curtindo aquele comentário de ódio. Cara, é muito louco, né? Porque tem várias vertentes de como que você vai definir. É lógico que ninguém merece se fuder e ser atacado de nenhuma maneira, mas da mesma maneira que a gente conhece comediante que cava, 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 até chamar atenção, o cara fica tentando fazer piada pesada de todos os jeitos até que ele chega em piadas que nem são piadas pra que aí alguém dê atenção pra ele e fala cancelado e os outros falam, ó, ele é o cancelado. Tipo assim, da mesma forma, tipo assim, essa pessoa tá fazendo isso, eu não sei se eu sinto dó dessa pessoa. Sim. Beleza, pode ter uma sacada. Parece bem que é meditado, né? Pode ter uma sacada dela, tô usando isso pra poder me promover e chegar nas pessoas que realmente importam. Pode ser. Mas assim... Meio triste, né? Parece o jeito errado. Parece o jeito errado de continuar financiando a sociedade como ela é. A sociedade é isso, o bando de lixos. A galera que xinga é ridícula, mas assim, a sensação que dá é como é a maioria, eles não são coibidos nem nada, tipo, meio que é... Ela montou uma comunidade de gente que vai lá pra zoar ela, mano. Isso é meio... E beleza, os números estão lá, os patrocinadores devem estar lá, tipo, se a minoria, né, no caso da pessoa que tá com sobrepeso, tá na moda e tal, ela tem números, ela tem mais de 3 milhões no Instagram. Olha aí. Só que, porra... Ela não é o suficiente ainda, né? Exato. Quantos milhões ela tem? 3 milhões. Por quê? Eu vou falar um negócio. Esse episódio aqui vai tá passando... Vai tá... Eu, você e o maluco da câmera na mesma cela assistindo esse episódio um dia. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri